Aleluia! 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 Era o que a igreja? O qual todos os dias punha uma porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. E ele, vindo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Uma! E Pedro com João, pintando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles e esperando receber alguma coisa e disse, Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda, diga graças a Deus. Coloque a mão no seu coração, fala assim comigo, Senhor Jesus. Não, mas com voz de profeta, diga Senhor Jesus. Fala, eu creio que nessa noite, através do poder, da tua palavra, a vitória já é minha em nome de Jesus. Levanta o seu dedo para o alto, seu dedo de profeta, você vai profetizar para pelo menos duas pessoas, profetiza aí, a vitória já é sua. Pega na mão dele aí, balança ele aí, balança ela e fala, a vitória já é sua. Se ele não deu glória a Deus, aperta a mão dele até sair o glória aí. Se assente dando glória para Jesus. Aleluia. Sabemos que atos dos apóstolos, no capítulo de número 2, é surgido o movimento pentecostal. E cumprindo-se o dia de impentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu, um vento forte, impentuoso, que encheu toda aquela casa. E a Bíblia vai nos dizer que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu não sei se alguém aqui vai receber essa palavra, mas o meu Deus me trouxe como profeta a profetizar. Se prepara porque o de repente de Deus vai aparecer na tua casa hoje. Eu entendo que nem todos os ventos são para tentar nos derrubar. Existe o vento do Espírito Santo. E como é, pastor Bruno? O vento do Espírito Santo não te derruba, mas te faz crescer. Essa palavra para quem está me ouvindo e pensou, meu Deus, eu não vou aguentar esse vento. Aí Deus está te falando, esse vento não te derruba, glória. Esse vento te faz crescer. Levante a mão para o alto, se prepara. Esse Deus está dizendo para alguém aqui, esse vento não te derruba. Mas esse vento cresce a tua casa, a tua família. Só quem tem glória abre a boca, faz o barulho que o diabo não gosta. Alá, bacana, arábia. O glória. De repente veio do céu, aleluia. O engraçado que para Deus encher aquele povo, Deus ele não enviou anjo. Deus ele não derramou óleo. Deus está dizendo para mim cumprir a promessa na tua vida. Basta só um de repente. É no de repente dele, ele está salvando a tua casa. Uma, duas. No de repente dele, ele está salvando a tua família. Eu não sei se você vai responder, mas o meu Deus está dizendo o de repente vai acontecer na tua vida aqui nessa noite. Aleluia. Nós lemos em Atos, no capítulo 3, que quando Pedro já estava cheio do Espírito Santo, um dos primeiros milagres de Pedro. Em Atos, no capítulo 3, ele estava subindo ao templo, a hora da oração. Chamada Nona, subia ele, subia João. E no versículo 2, ele se depara com o homem que estava na porta. Chamada Formosa. No versículo 2, nós temos detalhes desse homem. A Bíblia vai nos dizer que havia um problema nesse homem. E o problema que ele carregava não era de pouco tempo. A Bíblia vai nos dizer que desde o ventre de sua mãe, aquele homem era coxo. Desde o ventre de sua mãe, aquele homem já nasceu coxo. Ele cresceu, continuou coxo. E a Bíblia vai nos dizer que todos os dias, ele estava no lado de fora da porta chamada Formosa. Ele todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, gera descostume. Alguém carregar aquele homem no colo, para colocar-se aquele homem na porta daquele templo. Imagina quanto não aquele homem já não levou na cara. Porque depender das pessoas não é fácil. Deus está dizendo, parte de hoje, eu vou arrancar as dependências da tua vida, ó Glória. Tinha muita gente que vinha no culto carregado. Ah, se a fulana não foi, eu não vou. Deus está dizendo, se prepara. Porque eu vou começar a arrancar as dependências da tua vida nessa noite. A Bíblia vai nos mostrar que de segunda a segunda ele estava ali. Com um propósito. Pedir esmola aos que entravam no templo. Gera de costume que é isso na igreja segunda, se deparar com a situação daquele homem naquele chão. Gera de costume alguém na igreja de segunda a segunda, e ver que a situação daquele homem não tinha mudado. Mas no versículo 3, a Bíblia vai nos dizer que Pedro estava se aproximando, ó Glória. E aonde tem homem e mulher de Deus, algo diferente tem que acontecer. Ó Glória, ó Glória. Aonde tem homem e mulher de Deus, algo diferente acontece. A Bíblia vai nos mostrar que Pedro se aproximando daquele homem. Aquele homem olha para Pedro. E olha só, ele olha para Pedro esperando receber alguma coisa. A Bíblia nos dá detalhes. Ele esperava receber uma esmola. A fé daquele homem era tão pouca. Que ele estava esperando receber uma esmola. A expectativa daquele homem já estava tão baixa. Que ele estava esperando receber pouca coisa de um profeta. Ô Glória, eu trouxe uma palavra para quem tem glória a Deus na boca nessa noite. Meu Deus está dizendo, se prepara. Porque nessa noite você vai levar coisa grande para a tua casa. Uma, duas, três. Nessa noite você leva milagre grande para a tua casa. Eu não sei se alguém vai ter coragem. Mas se você veio buscar esmola. Você está no lugar errado. O meu Deus te trouxe aqui e está mandando te dizer. Nessa noite tem vitória grande para a tua vida. Só quem é pentecostal. Levanta a mão no terceiro andar. Ô Glória, eu profetizo. Nessa noite o meu Deus alcança a tua casa. Nessa noite o meu Deus alcança a tua família. Nessa noite o meu Deus alcança aonde a tua mão não vai. A mão de Deus vai por você. Nessa noite. Ô Glória. Pedro se aproximando daquele homem. Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro. Olha para mim. Mas o que eu tenho. Ô Glória. Ô Glória. Pedro estava dizendo para aquele homem. Se eu te dar uma esmola. Você volta para a sua casa. Da mesma maneira que você chegou. Mas Pedro está falando com ele. Não tenho prata. Não tenho ouro. Mas o que eu tenho. Ô Glória. O que Deus tem para você é maior do que a prata. O que Deus tem para você é maior do que o outro. Pedro vira para ele. O que eu tenho. Isto te dou. Em nome de Jesus Cristo. O Nazareno. Levanta-te. Levanta-te. Note que são duas profecias. Em uma só. Eu não sei se alguém que está me assistindo agora vai receber. Mas a primeira profecia de Deus para a tua vida é. Se prepara que a partir de hoje a tua vida vai se levantar. Ô Glória. Se prepara que a partir de hoje a tua casa vai se levantar. Pastor. Mas eu cheguei aqui. Meu casamento está para baixo. Meu financeiro está para baixo. Deus está dizendo. A primeira palavra para a tua vida é. Vai se levantar. Eu não sei se alguém aqui recebe. Mas te prepara. O meu Deus levanta a tua casa hoje. O meu Deus levanta a tua família hoje. O meu Deus levanta os seus sentimentos hoje. Ô Glória. Ô Glória. Ô Glória. Decai a Noah. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer. Pedro profetiza a segunda profecia. A primeira profecia foi levanta. A segunda agora é anda. Eu não sei se Pedro queria que aquele homem se tomasse uma posição. Para depois as coisas começarem a andar. Mas eu vim como profeta. Deus está esperando uma posição tua. Para aquilo que estava travado na tua vida. Começar a andar. Ô Glória. Alguém já recebeu ali. Deus está dizendo. Se você tomar uma posição hoje. Tudo que estava travado na tua vida. A partir de hoje começa a andar. Ô Glória. Ô Glória. Ô Glória. Se prepara. Essa palavra pastor. É para quem entrava no relacionamento. Nada andava. Essa palavra. É para quem tentava montar um negócio. Nada ia para frente. Mas eu vim como profeta para liberar aquilo que estava travado na tua vida. O meu Deus vai destravar. Se prepara. Porque a partir de hoje as coisas vão começar a andar para a tua vida. Lamenta o que a sébia. Levanta a mão quem tem glória a Deus aí. Vai. Alamara a sandarábia. Ei profeta. Você me conhece? Já falou comigo? Eu estava no altar e Deus falava comigo. O Bruno fala para ele. Que a vida dele que estava travada. Eu vou fazer a sandará através do Glória da minha igreja. Eu via tudo travado. Decaianou. Decaianei. Eu vi o nome dele no livro da morte. Diga queima ele aí igreja. Aleluia. Eu via meu Deus segurando na tua mão. Eu via um anjo tirando o nome do livro da morte. Eu via um anjo tirando o nome de Luiz do livro da morte. Decaia e avara a sandarábia. Deus falava comigo. Fala para o Luiz Bruno. Que a partir de hoje. A vida dele que estava travada. Vai. Soca aí. Irmão, você acha que um homem desse tamanho ele ia chorar com mentira? Quem é Luiz? Sou eu. Quem é Luiz? Sou eu. Vai dando Glória pra Jesus. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse ambiente. Deus falava comigo nessa noite. Eu vou liberar vitória pra essa igreja. Essa noite eu vou quebrar correntes espirituais. Essa é a noite que eu vou jogar por terra aquilo que está. Já tem alguém recebendo. Já tem alguém chorando. Ô Glória. Ô Glória. Olha pra mim, irmãos. Olha pra mim. Eu já vou finalizar aqui. É rápido, irmãos. Olha pra mim. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer. Que quando Pedro profetiza pra aquele homem. Levanta-te e anda. Aquele homem continua assentado. Pastor, o que é isso? Duas profecias em uma só e aquele homem não tomou uma posição? Não, irmãos. Olha pra mim. Foi necessário Pedro. Estender a mão direita pra aquele homem. Para colocar aquele homem de pé. Ô Glória. Ô Glória. Deus está dizendo pra alguém aqui. Se for necessário. Isaías 41. Versículo de número 10. Porque eu sou Deus. Que estendo a mão direita pra ti. Digo não temas. Porque eu te ajudo. Pastor. Mas eu caí. O diabo me derrubou. Deus está dizendo. Eu vou estender a mão. E te colocar de pé mais uma vez. Pastor. Mas eu entrei aqui. Meu casamento tá pra baixo. Minha família tá pra baixo. Meu financeiro tá pra baixo. A minha casa desmoronou. Deus me trouxe lá de Medim. Pra dizer pra alguém. Essa noite. Eu estendo a minha mão. Pra te levantar. Meu Deus vai levantar a tua casa hoje. Meu Deus vai levantar teu casamento hoje. Meu Deus. Meu Deus levantar a tua família hoje. Se prepara. Que através dessa palavra. A vida que estava pra baixo. Eu profetizo em nome de Jesus. O meu Deus vai levantar. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Em Isaías. No capítulo 43. No versículo 13. Você sabe. Que ele é o Deus das causas impossíveis. Pois operando ele. Ninguém pode impedir. Deus está dizendo pra alguém aqui. Você acha que essa situação que você tá vivendo. É impossível pra Deus. Deus está dizendo. Se prepara. Porque hoje eu levanto a tua casa. Porque hoje eu levanto a tua família. Alguém já recebeu. Hoje eu levanto o teu ministério. Hoje eu levanto a tua saúde. A laia. A da vacã da Arábia. Hoje a noite. Deus está dizendo. Essa é a noite. Deus levanta. Olha pra mim. Aleluia. Mas quando Pedro estendeu. Profetizou. Em nome de Jesus. Estendeu a mão. Aquele homem. Pela primeira vez. Pastor Gilézio. Ele ficou-se de pé. A Bíblia vai nos dizer. Que os seus pés se firmaram. Seus tornozelos se firmaram. E o homem que nunca tinha se levantado. Olha pra mim irmãos. Aquele homem nunca tinha ficado de pé. Ele se levantou. Através do levanta e anda de Deus. Através do levanta e anda e o nome de Jesus. Eu não sei se você vai receber. Mas o levanta e anda de Deus vai chegar na tua casa hoje. O levanta e anda de Deus vai entrar pra mudar a tua vida hoje. O levanta e anda de Deus vai chegar pra te alcançar hoje. Essa palavra é pra quem nunca tinha se levantado. Tudo que tinha feito na vida tava dando errado. Deus está dizendo. O levanta e anda de Deus vai chegar pra mudar a tua vida. É hoje. Levanta e anda de Deus está chegando. Eu estou vendo Deus mudando páginas de vida aqui nessa noite. Eu estou vendo Deus mudando o quadro de pessoas aqui nessa noite. Camando e arremando. Oh glória. Deus falava em meu espírito. Fala pra minha igreja. Que essa é a noite do levanta e anda. Oh glória. A sua vida que estava pra baixo. Ele pega e vai levantar. A sua vida que estava parada. Ele vai fazer andar. Oh glória. É noite do levanta e anda. Olha pra mim. Aleluia. A Bíblia então vai nos dizer que aquele homem. Ele ficou de pé pela primeira vez. Deus está dizendo. Talvez você nunca tinha conseguido firmar as suas pernas. Talvez você nunca tinha conseguido firmar algo que você pôs no teu coração. Mas através dessa palavra em nome de Jesus. O meu Deus vai te dar firmeza nessa noite. Note que aqui Pedro estava quebrando. Pelo nome de Jesus. Uma maldição. Uma maldição eneditária. Pois aquele homem sofria. Como aquela enfermidade. Desde o ventre de sua mãe. Talvez a tua vida está assim do jeito que está. Por causa que lá no passado. A ganha amaldiçoou a tua mãe. Amaldiçoou o teu parente. Amaldiçoou o teu pai. Deus está dizendo aqui. Eu vou quebrar as maldições eneditárias. Oh glória. Oh glória. Talvez você olhe e fale. Meu Deus. O que eu fiz para a minha vida está assim. Deus está dizendo. Eu estou quebrando maldições eneditárias. Nessa noite. Aquele homem sofria. Desde o ventre da sua mãe. Mas quando o profeta profetizou. E pelo nome de Jesus. Ele ficou de pé. Pela primeira vez. Deus está dizendo. Através dessa palavra. Eu vou derrubar nessa noite. Toda palavra ao contrário. Através dessa palavra. Eu vou derrubar nessa noite. Toda maldição eneditária. Contra a tua casa. Contra a tua vida. O meu Deus vai derrubar. Note que o mundo espiritual estava aberto. Pedro profetizou. Aquele homem se levantou. A maldição sobre a vida daquele homem. Foi quebrada. No versículo número 6 em diante. A Bíblia vai nos dizer. Que quando aquele homem se levanta. Ele tem uma atitude. E a atitude desse homem. Me admira. Pois a atitude que esse homem teve. Depois que recebeu o milagre. É coisa que muita gente. Nos dias de hoje. Não consegue ter. A atitude daquele homem. Foi sair correndo. Para dentro do templo. O que me surpreende. É porque nos dias de hoje. Alguém que pede Deus. Um milagre. Alguém que pede Deus. Uma porta. A primeira coisa a fazer. Ah Deus. Eu estou cansado demais. Deus. Ele abre a porta. E fala. Ela vira para Deus. E fala. Deus. Eu não vou conseguir. No culto hoje. Estou chegando tarde. Em casa. E a primeira coisa. Que a pessoa. Quando recebe milagre. É virar as costas. Para o templo. Mas nós temos que aprender. A ser igual esse homem. Depois que recebermos um milagre. Corremos para dentro do templo. Glória. Deus está dizendo. Um milagre. Eu vou colocar nas tuas mãos. Daqui nessa noite. O milagre que eu coloco. Na tua vida hoje. É para você ser grato a Deus. Não só hoje. Mas pelo resto da tua vida. Glória. Glória. Deus está dizendo. Eu só dou bênção. Para quem é fiel. Quem não é fiel. Por isso que Deus. Muitas das vezes. Eles fecham a porta. Porque a pessoa. Pede tanto a Deus. Deus. É preciso fechar as portas. Porque se abrir a porta. Para a pessoa. Ela não volta para agradecer. Ela não entra para o templo. Ela para de ir na igreja. Antes do serviço. Era assim. Meu Deus. Eu vou ser dizimista fiel. Eu vou tirar do primeiro salário. O dízimo da obra. É só ela pegar o primeiro salário. Ela não quer saber da igreja. Ela não preocupa mais com os irmãos. Ela não olha mais pela vida do pastor. Oh glória. Mas Deus está dizendo para alguém aqui. Seja grato com Deus. No pouco. Porque no muito. Meu Deus. Ele vai te mostrar. A diferença. Oh glória. Tem diferença de Deus. Para acontecer na tua vida hoje. Essa palavra. É para quem tem gratidão no coração. O meu Deus está dizendo. Eu vou te abençoar. Pois através da tua vida. Você não vai correr para frente. Você vai correr para dentro do templo. Oh glória. Olha para mim. Ele corre para dentro do templo irmãos. E aqui que fica o negócio. Aqui que é gostoso. Ele corre para dentro do templo. E a Bíblia vai nos dizer. Que quando ele chega dentro do templo. Olha para cá. Quem estava dentro do templo. Ficou de boca aberta. Quem estava de dentro do templo. Ficou surpreendido. No versículo 8 está escrito. E saltando ele. Pôs-se em pé. Andou. Entrou com eles no templo. Saltando e louvando a Deus. No versículo 9 vai nos dizer. E todo o povo. Viu andar. E louvar a Deus. E conheciam-no. Pois era ele. O que se assentava. O que se assentava. A pedir esmola. A porta formosa do templo. E ficaram cheios de espaço. E assombro. Pelo que Deus lhe concedera. Olha para cá. Quem estava dentro do templo. Ficou assustado. Quem estava dentro do templo. Ficou espantado. A reação de quem estava dentro do templo. Em vez de glorificar. Ficou calado. Ficou de boca aberta. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite. O milagre que eu vou gerar na tua vida. Vai surpreender alguém lá dentro da tua casa. O milagre que eu vou gerar para a tua vida. Vai surpreender alguém lá dentro do teu trabalho. Vai. Vai sim. O milagre que eu vou gerar na tua vida hoje. Vai surpreender alguém lá na rua onde tu mora. Glória. Olha para cá. Versículo 9. Vai dizer que já era de costume. Quem estava dentro do templo. Acostumar irmãos. Com a situação daquele homem naquela porta. Ei. Tem muita gente olhando para você. E dizendo a vida dela não tem jeito. O casamento dela não tem mais jeito. Para ele e para ela não tem mais como. Acabou. Já era. Ih. Ela aí não vai conseguir. Ô glória. Mas Deus está dizendo. Nessa noite eu vou surpreender todos os seus adversários. Ô glória. Ô glória. Eu vou surpreender quem desacreditou da promessa. Eu vou surpreender quem desacreditou do teu chamado. Eu vou surpreender quem desacreditou que Deus ia operar na tua vida. Olha para mim irmãos. Olha para mim. Todos os dias ele ficava onde? Na porta do templo. Isso quer dizer que ele não tinha acesso ao templo. Eu vou repetir. Pega isso aqui. Guarda essa profecia. Nas entrelinhas do teu coração. No alicerce da tua alma. Todos os dias ele assentava na porta do templo. Só que ele não tinha acesso ao templo. Deus está dizendo. Olha para cá. Ô glória. A partir de hoje. Eu vou te dar acesso a lugares que você jamais pensou que iria chegar. Ô glória. A partir de hoje. Eu vou te dar acesso a portas que você jamais pensou que iria entrar. Olha lá. A partir de hoje. Eu vou te dar acesso a chegar em lugares que você pensou que não chegaria antes. Está todo mundo dizendo. Ele não vai conseguir. Está todo mundo dizendo. Para ela não tem mais jeito. Deus vai te dar acesso em meio às dúvidas. Deus vai te dar acesso em meio às afrontas. Ô glória. O meu Deus vai te dar acesso. Eu vou falar Jesus. É hoje. É hoje. Só quem pode abrir a boca. Glorifica o nome dele aí. Se prepara. Tenha acesso de Deus chegando para a tua vida. Para te surpreender. Você vai começar a entrar em lugares que você não entrou antes. Você vai começar a participar de reuniões. Que antes você não participava. Essa palavra é para quem vivia do lado de fora. Deus está dizendo. Eu vou a partir de hoje. Eu vou começar a colocar você do lado de dentro. Ô glória. Ô glória. Deus está dizendo para alguém. Essa palavra é para quem estava do lado de fora. Viveu a vida toda do lado de fora. Ninguém nunca deu uma oportunidade. Ninguém nunca deu uma moral. Ninguém nunca deu uma ajuda. Deus está dizendo. Não vai ser preciso de ajuda de ninguém. Ajuda que vai chegar para a tua vida é de Deus. Deus está falando. Eu te dou acesso a lugares que você nunca pisou antes. Eu te dou acesso a lugares que você nunca pisou antes. Com uma acentuação daquele homem. Deus está falando para alguém. Já tinha muita gente se acostumando com a acentuação que você estava vivendo. Já tinha muita gente que já não estava dando mais crédito para você. Já tinha muita gente que já não estava dando mais moral para você. Que já não te chamava mais no WhatsApp. Deus está dizendo. Eu vou surpreender quem desacreditou de você. Eu vou surpreender quem desacreditou da promessa que Deus fez para tu com a vida. Deus está dizendo. Se prepara que através dessa palavra. Vai ter surpresa. Vai ter surpresa. Não para você. Mas para os teus adversários. Oh glória. Porque surpresa não é para o povo que recebe. Surpresa é para o povo que olha. Estava todo mundo olhando e achando que você não ia ter. Mas você vai passar na rua da tua casa. E quem vai ficar surpreso são os seus adversários. Ah, mas ela não podia ter. Deus está dizendo. A partir de hoje eu vou te dar autoridade. Para ter aquilo que você não tinha antes. Oh glória. A surpresa não é para quem recebe. A surpresa é para os seus adversários. Vitória é para quem recebe. Milagre é para quem recebe. Promessa é para quem recebe. Surpresa é para quem está do lado de fora. Deus está dizendo. Tinha muita gente que não estava nem sabendo da tua vida dentro da tua casa. Olhava para você e achava que tudo estava normal. Aí Deus trouxe um profeta para te dizer. Eu vou fazer a surpresa. Eu vou chocar muita gente. Eu vou surpreender muita gente. Se prepara que o meu Deus está colocando chave de carro na tua mão hoje. O meu alabanta. Meu Deus falou comigo. Eu vou tirar a gente do aluguel aqui nessa noite. A alabanta é calavaçada. Eu vou abrir portas de emprego nessa noite. Terra é ponto. Uri me canto que acerta. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Ei mulher fica de pé em nome de Jesus. Oh brela. Põe a mão sobre a mão dela. Aleluia. Meu Deus falava comigo. Bruno fala para ela. Que nessa noite. Eu vou mudar a página da vida dela. Oh glória. Porque tem gente que olha para ela. Acha que está tudo indo normal. Mas não sabe o deserto que você estava passando. Eu estou falando que o espírito da opressão. Que estava escondido lá na casa dela. Através do glória a Deus da igreja. O meu Deus está jogando para a terra. Oh glória. Eu vi a remédio chegando. E o diabo falou. Eu vou colocá-la numa depressão profunda. Você é profeta pastor Gilead. Eu já vi um princípio de uma depressão. Oh glória. Mas quando ela entrou aqui nessa igreja. O meu Deus falou comigo. Bruno. Eu estou curando a depressão na vida dela. Agora. 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 Só quem pode receber. Levante a mão para o alto. Fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Pastora Gisele. Pega aquela guitarra lá em nome de Jesus. Oh glória. Aleluia. Se prepara. A sua vida será marcada através dessa palavra. A tua casa será marcada através dessa palavra. O meu Deus vai fazer a diferença. Coloque a mão na tua cabeça aí. Coloque a mão na tua cabeça aí agora. Feche os seus olhos. Eu vim profetizar nessa noite. Que o teu quadro de vida o meu Deus está mudando. Que a tua casa o meu Deus está mudando. Que o teu cativeiro o meu Deus está mudando. Essa é a noite de mudança de Deus na tua vida. Oh glória. Hoje alguém falou teu nome para mim. O que acha os seus olhos? Fale com ele. Que você está sofrendo tão fácil. Fale com ele. O coração está em pedaço. Fale com ele. Foi rompido pelos naços. Desta vida. Foi arremessado contra o trás. Açoitado pelos ventafais. O coração está em pedaço. Açoitado pelos naços. Açoitado pelos naços. Açoitado pelos naços. Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Vem que os sonhos se romperam no caminho Estão sozinhos e entregue a sua irmã Mas sou o Deus que tudo pode e tudo vê Neste momento eu abençoar você O Espírito Santo não era um sonho Era a realidade João viu a cidade santa A luz grande sendo preparada Quem tem ouvido ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando De verdade é pra que tudo veja Não era um sonho Ele é a realidade João viu a cidade santa Quando o Espírito está preparada Quem tem ouvido ouça O que o Espírito diz às igrejas O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Jesus está voltando De verdade é pra que tudo veja Oh, 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 oh Je one of rock Eu텐 Você pessoal O que o Espírito diz às igrejas Oh, na Aleluia Coloque a mão no seu coração Fala assim comigo Senhor Jesus Fala, eu vou sair daqui Com a minha vitória Com o meu milagre Com o meu Deus Minha morte me muda a ser Com essa vida eterna Te vou ceder Não perdeu o sonho Ver a realidade João que é uma cidade exata Para os frentes sendo preparada Quem tem uma vida força O que o Espírito diz a igreja Jesus Cristo está mandando Te prepare para que tudo fecha João É o fim Dessa glória de Deus Olha no momento da adoração O anjo de Deus falava Do lado desse profeta aqui E Deus falava comigo Bruno, nessa noite Eu estou mudando a vida dele Através do glória da minha igreja Eu vi um papel de Deus chegando para a tua vida Eu vi o meu Deus colocando uma caneta na tua mão E o meu Deus falava comigo Bruno, profetiza para ele Profetiza para o Henrique Que nessa noite Que nessa noite a vitória já é dele Através do glória da minha igreja Levanta a mão da glória da minha igreja Levanta a mão da glória da minha igreja Deus falava comigo Bruno, fala para o Henrique Ferreira Que eu coloco a caneta da honra Eu coloco a resposta hoje Nessa noite tem vitória praia Eu não quero ser guiada pela emoção Mas guardar tua palavra em meu coração Não quero errar Nem quente esquecer O Espírito de Deus Eu não quero ser guiada pela emoção Mas guardar tua palavra em meu coração Não quero errar Nem quente esquecer O Espírito de Deus Através dessa palavra Quem não deu crédito por você Eu vou passar Pega, pega, pega Pega, pega Bate palma, glorifica Pega, pega, pega Pega, pega Pega Pega, pega, pega 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 Pega, pega